Hoje eu vou trazer 10 dicas para você fazer uma excelente revisão de literatura. Muitas vezes o TCC tem como seu escopo a revisão de literatura. Se você vai fazer uma dissertação de mestrado, você precisa apresentar também uma revisão de literatura. Se você vai fazer uma tese de doutorado, você precisa apresentar uma revisão de literatura. Na graduação, na especialização, é comum que os TCCs sejam construídos com base somente na revisão da literatura, mas de qualquer forma, todo o trabalho, seja a monografia do TCC da graduação, da especialização, seja a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, todas elas precisam necessariamente trazer uma revisão da literatura. Bom, e aí, essas 10 dicas para você poder fazer uma excelente revisão da literatura. Então, primeira dica. A primeira dica é você ter os seus objetivos bem definidos. Antes de você começar a revisão da literatura, você precisa saber aonde você quer chegar. E para você saber aonde você quer chegar, você precisa construir o seu projeto de pesquisa. É o seu projeto de pesquisa que vai dar o norte, que vai lhe mostrar ali os caminhos, para que você saiba o que você quer fazer, para que você saiba aonde você quer chegar. Então, antes de sair fazendo a revisão da literatura, perguntando, pesquisando qualquer coisa, você precisa ter ali o seu tema, obviamente, você precisa ter o seu tema, você precisa ter o seu problema para você saber como isso vai te direcionar para a pesquisa, e você precisa definir quais são os seus objetivos. Então, aonde você quer chegar com essa revisão? Quais perguntas de pesquisa você deseja responder? Essas perguntas de pesquisa, elas estão atreladas especificamente ao problema da pesquisa. Então, a problematização da pesquisa, você constrói o problema do que você quer pesquisar, você constrói o problema, e no final, você traz uma pergunta que vai nortear o seu trabalho. Se você que está aí quiser deixar algum exemplo, pode deixar aí no comentário. Ah, o meu tema é tal. O meu objetivo é este. E aí eu vou lhe respondendo, eu vou lhe dizendo se este é o caminho ou se este não é o caminho. Mas antes de você partir para pesquisar qualquer coisa na literatura, defina os seus objetivos. O que você quer saber? O que você quer aprender? O que você quer realmente analisar diante da sua revisão da literatura? Em que ela vai lhe ajudar nesse contexto que está relacionado ao problema? Então, essa é a primeira dica. Definir os seus objetivos. Depois, a segunda dica vai falar sobre a escolha das fontes. Então, a escolha das fontes em que você vai pesquisar. Gente, para uma pesquisa acadêmica, para uma pesquisa que envolve a literatura acadêmica, é importante que a gente pesquise na literatura acadêmica. Então, para eu pesquisar na literatura acadêmica, eu preciso saber selecionar fontes de qualidade. Como assim? Posso usar o Wikipedia? Não, não posso usar o Wikipedia. Se você quiser, eu não sei absolutamente nada sobre o tema e eu vou ler ali um resumo no Wikipedia. Pode? Pode. Eu vou usar ele na revisão da minha literatura? Não. Por quê? Porque o Wikipedia tem um aglomerado de informações ali. Por mais que no final eu tenha as fontes, por mais que no final eu tenha as referências, mas ele é uma síntese. Você tem que buscar a fonte, tá? E não a síntese do que está ali. Então, para você que está começando, para você que ainda não tem muita clareza sobre o tema, assistir vídeos no YouTube é legal, assistir uma palestra é legal, fazer a leitura lá do Wikipedia é legal, sites de internet sobre o assunto é legal, mas quando a gente fala de uma pesquisa acadêmica, de uma revisão de literatura acadêmica, é importante que a nossa fonte também seja uma fonte acadêmica, tá? Que ela seja uma fonte de qualidade e confiável. Então, isso vai incluir artigos de revistas acadêmicas, então a gente sempre orienta o mais fácil, tá? Pelo Google Acadêmico, você entra no Google Acadêmico e o que você encontra lá realmente é redirecionado para revistas acadêmicas, livros, teses, relatórios de pesquisa de outras instituições, fontes online de instituições que sejam ligadas ao seu tema, tá? Então, assim, você está trabalhando com questões de segurança pública, então pesquisa nos órgãos de segurança pública, você está trabalhando com estatísticas educacionais, então pesquisa em sites que trabalham com estatísticas educacionais, tá? Então, aprenda a selecionar as fontes que realmente têm qualidade, tá? Isso vai ajudar demais você selecionar bons materiais para fazer a revisão da literatura. Você também deve fazer uso de palavras-chave que sejam palavras-chave eficientes, tá? Como assim palavras-chave eficientes? A palavra-chave é aquela que vai lhe dar a condição de achar, né? De achar os melhores materiais. Então, quando você pega, por exemplo, quanto mais específico você for na sua palavra-chave, melhor, tá? Isso vai aumentar o seu foco. Tem um vídeo em que eu explico só como eu seleciono os artigos para quando eu vou fazer uma revisão de literatura, para quando eu quero estudar um tema, para quando eu quero pesquisar alguma coisa, tá? Então, não adianta fazer palavras-chave muito pequena, tá? Palavras-chave muito curtas, tipo, educação infantil. Você faz o teste, vai no Google Acadêmico e digita lá, educação infantil. Lúdico na educação infantil. A importância do brincar na educação infantil. Agora, olha o outro exemplo. Brincadeiras que envolvam o corpo para o desenvolvimento psicomotor na educação infantil. Então, eu tenho uma frase, tá? Mas essa frase, ela tem ali uma junção de palavras-chave. Brincadeiras que envolvam o corpo. Então, não é qualquer brincadeira. Brincadeiras que envolvam o corpo. Para quê? Para o desenvolvimento psicomotor. Onde? Na educação infantil. Tá? Então, quando eu digito isso... Faz o teste. Quando eu digito essa frase, o Google Acadêmico, ou Cielo, ou qualquer outra base de pesquisa, ela me afunila esses dados. Então, vai ser muito mais fácil para eu achar esse material. É claro que quando você vai montar essas palavras-chave, você precisa estar relacionado ao seu tema principal. Então, ela tem que estar relacionada ao tópico da pesquisa. Você também pode fazer uso de sinônimos. Sinônimos ou textos alternativos, for o caso. Sei lá, ao invés de desenvolvimento psicomotor, você pode falar de lateralidade, horizontalidade. Enfim, aí depende da área de cada um. Agora, você precisa, sim, ter bem claro quais são essas palavras-chave. E eu digo mais. Como ele é um procedimento metodológico, é importante que você anote qual é essa palavra-chave, aonde você pesquisou e quantos resultados apareceram. Por que é importante você fazer isso? Porque no futuro, no seu projeto, no seu TCC, isso vai entrar na metodologia. Então, no capítulo da metodologia, você vai explicar como você fez essa revisão da literatura. E aí, na revisão da literatura, na metodologia, você vai colocar qual palavra-chave você utilizou, que também é chamado de descritores, né? Então, quais palavras-chave você utilizou, quantos resultados apareceram, e como você fez a triagem desses resultados. Como que você fez a triagem desses resultados para chegar lá no que você selecionou. Então, sei lá, você colocou lá a palavra-chave, apareceu lá 2.500, 2.500 artigos. Desses 2.500 artigos, você selecionou 10, 15. Quais foram os seus critérios? Então, é importante você montar também essa lista de critério para que você baixe assertivamente o material que você realmente vai utilizar. Então, palavras-chave eficientes vai lhe ajudar demais a localizar esses materiais que vão lhe servir de revisão da literatura. Bom, organiza sua pesquisa. Você precisa ter um registro organizado das fontes que você encontra. Então, como eu faço esse registro das fontes que eu encontro? Primeiro, como eu falei, eu abro uma página do Word, e coloco lá, no Google Acadêmico, tal palavra-chave, tantos resultados. No Cielo, tal palavra-chave, tantos resultados. No site da CAPES, tal palavra-chave, tantos resultados. Dependendo do nível de complexidade do trabalho que eu queira fazer. Tem muitas vezes que eu utilizo apenas o Google Acadêmico e o trabalho tranquilo. Bom, o material que eu baixar, o material que eu baixar, eu movo para uma pasta. Então, eu saio baixando o material, eu não saio lendo, eu vejo o título, vejo o resumo, me interessa, baixo. Vejo o título, vejo o resumo, não me interessa, deleto. Vejo o título, vejo o resumo, me interessa, baixo. Então, primeiro eu baixo todos esses materiais e eu vou para uma pasta. Nessa pasta, eu coloco lá, material baixado. Dentro dessa pasta, eu tenho os artigos. Eu crio uma nova pasta, material lido ou material analisado. Eu abro um por um. Então, tanto é que essa tarefa, geralmente eu divido ela em dois, três, quatro dias, uma semana, dependendo do que eu estou fazendo. Conforme eu vou lendo um por um, eu já vou grifando, tá? É muito simples, né? Tem vários aplicativos aí que permite com que você escreva, grife texto no próprio PDF, enfim. Eu vou grifando, vou fazendo as minhas anotações no que me interessa, e aí eu salvo o arquivo e eu coloco nessa pasta de lido. Então, eu vou diminuindo aqueles que eu estou lendo, né? Eu tenho 20 artigos para fazer análise. Então, dia a dia, eu vou pegando esses artigos, vou fazendo a leitura, e muitas vezes acontece de eu baixar um artigo, achar que é uma coisa, e quando eu vou fazer a leitura, quando eu vou fazer o reconhecimento, é outra coisa e não me serve. Eu simplesmente excluo ele, tá? Bom, a partir do momento que eu sei que eu vou usar aquele artigo, a partir do momento que eu vou usar aquele artigo, eu já monto a referência, tá? Então, abre lá a página do Word, já vai montando as referências na norma da ABNT, você pode usar ferramentas adicionais que vão te ajudar, como, por exemplo, o Zotero ou o EndNote, tá? O EndNote tem a versão que é paga, o Zotero, ele é gratuito. Dentro do nosso curso do TCC, agora vai ter um curso só de Zotero, para o nosso aluno aprender a montar as referências de forma automática. Eu gosto de montar na mão, tá? É até uma forma de eu aprender, memorizar as normas da ABNT. Então, eu sei que eu vou usar, eu já monto ali a referência, já deixo as referências bonitinhas. E aí eu faço essa leitura, mas eu mantenho sempre organizado em pastas esses materiais que eu estou lendo. Bom, depois, aqui, vem a avaliação crítica das fontes. Avaliar criticamente a fonte é a análise que a gente faz, por exemplo, na metodologia do trabalho, se esses autores realmente são autores ali da área, o quanto aquela pesquisa, o quanto aquele artigo vai servir para mim ou não, e a data de publicação. Por que a data de publicação? Porque muitas vezes eu posso pegar um artigo que é, sei lá, dos anos 90, que está na internet, e aquela pesquisa já foi superada. Eu já tenho muito mais material, já tenho muito mais condições teóricas, científicas, que superaram aquele material que eu estava utilizando. Então, é importante que o seu material também seja um material atualizado. A gente sempre fala para você manter um equilíbrio entre os clássicos da sua área e o material recém-publicado, mais novo, para que você, inclusive, demonstre que você está por dentro ali do seu trabalho. Essa avaliação crítica das fontes, a partir da metodologia utilizada, dos resultados utilizados, eu também faço utilizando o próprio Adobe, que é o software gratuito que eu uso para fazer as anotações nos meus PDFs. Então, sempre que eu pego um PDF que eu vou fazer ali a leitura, então eu faço aquela leitura corrida, para eu ter propriedade sobre o documento, e depois eu vou exatamente no que me interessa. E o que me interessa, geralmente, é a metodologia, os resultados, e a conclusão, e a introdução. A parte da fundamentação teórica, eu vou visitar se eu tiver alguma dúvida em relação aos resultados ou à metodologia. Mas, via de regra, eu sempre faço a revisão começando essa avaliação crítica ali pela introdução, pela metodologia, pelos resultados e a conclusão. E aí, ali, eu já verifico se aquele material realmente vai ser útil para mim ou não. Sexta dica, identificar tendências ou lacunas. Mas, muitas vezes, na conclusão do trabalho, na conclusão do artigo, na conclusão da dissertação, na conclusão da tese, o autor, ele deixa pistas de algo que pode ser melhorado em outros trabalhos. Isso vai ajudar demais até se eu tiver ainda um pouco em dúvida em relação ao meu objeto de estudos. porque, na hora que eu estiver procurando esse material, na hora que eu estiver escrevendo esse material, eu posso fazer uso dessas lacunas que os autores deixam nos trabalhos para que eu preencha. E assim vai se construindo a ciência, como um grande jogo de quebra-cabeças, em que a gente vai encaixando as peças um a um até eu construir, até existir aquele... até existir ali o... me fugiu a palavra agora... o todo. Até com que exista o todo. Então, é interessante até para aumentar a relevância do nosso trabalho. Quando a gente preenche lacunas de outros trabalhos, isso aumenta a relevância do nosso trabalho diante da academia, diante da ciência. E aí, o sétimo passo é sintetizar a informação. Eu não fiz a leitura dos trabalhos? Eu não deixei grifado ali o que realmente era importante, o que realmente me interessava? Então, agora eu vou construir a síntese desse material. Então, eu vou pegar novamente ali, artigo por artigo. Eu não preciso ler novamente, porque eu já li, eu já tenho consciência do que ele se trata. E agora, de acordo com fulano, eu começo a trazer a síntese, fazendo uso de citação direta, citação indireta. eu posso fazer quadros conceituais, eu posso fazer uma matriz de síntese, mapa conceitual, enfim. Mas agora eu começo a construir essas sínteses para que eu tenha noção do todo. Então, eu tenho um objeto de estudo que, de acordo com fulano, tem essa característica, de acordo com ciclano, tem essa característica, de acordo com deltrano, tem essa característica, de acordo com outro, tem essa característica. Então, o mesmo objeto de estudo para diferentes autores tem essas diferentes características. Então, aí eu vou começar a sintetizar isso. Eu vou começar a construir essa síntese, porque isso é o que vai me dar sustentação para o meu trabalho. É isso que vai me dar sustentação para a minha argumentação. Depois que eu sintetizar essas informações, aí eu vou escrever. Aí, agora eu começo a escrever o TCC. É o que a gente sempre fala. TCC é método. TCC é técnica. TCC não é um jogo em que as peças estão todas embaralhadas, todas misturadas. Não, é técnica, é método. E TCC é arroz com feijão. Isso eu já cansei de falar aqui também. TCC é arroz com feijão. E tem gente que quer inventar e fazer lasanha de macarrão. TCC é arroz com feijão. E tem gente que quer inventar e fazer lasanha de macarrão. Então, quando você vai realmente escrever o seu trabalho e vai trazer os outros autores para te dar um embasamento teórico, aí você usa citações. Tem uma playlist aqui no canal só sobre citações dentro do TCC. se agora vai ter um curso só de citações, com passo a passo, com exemplos e tal. Aqui no Brasil, a gente costuma usar bastante a BNT, mas a gente precisa também tomar cuidado porque existem outras normas. Então, sempre tome cuidado e siga as normas da sua instituição e sempre faça a citação corretamente. citação indireta, citação direta curta, citação direta longa, citação de citação para que você não caia no plágio. E também tem muitos vídeos aqui nos nossos canais falando a respeito do plágio. O nono, a nona dica é escrever de forma crítica. Você não tem que ficar em cima do muro. Também você não tem que defender um posicionamento com paixão. No TCC, a gente não está falando necessariamente de paixão, mas você precisa ter o seu posicionamento. E o seu posicionamento, ele é criado a partir do momento que você tem embasamento teórico para isso. Porque aí a gente sai do achismo, a famosa achiologia, a ciência do achar. Ah, eu acho que... Eu acho que... E aí às vezes a gente pega uns TCCs para ler que está escrito assim, ah, mas eu acho... Não, você não acha. A gente procura, a gente estuda, a gente lê, a gente reflete e a gente entende. Daí o entende-se que, observa-se que, ou observamos, analisamos, refletimos, concluímos e não necessariamente achamos. A nós achamos que as melhores características do marketing digital... Não, a gente não tem que achar nada. A gente tem que fazer as nossas pesquisas, se basear na literatura, confrontar com a realidade, se for o caso, construir a nossa argumentação. E aí a gente apresenta, tá? A gente apresenta essa questão. E aí, quando a gente vai construir, então, o nosso trabalho, a gente precisa pensar no seguinte, vamos colocar isso no papel. Eu parto do macro para o micro. Então, eu vou dar um exemplo, eu vou falar sobre os impactos das transformações climáticas no município de Guarulhos. Então, eu parto de uma discussão sobre o que são essas alterações climáticas, apresento outras pesquisas que falam sobre essas alterações climáticas, e aí eu falo da minha cidade. É um funil. O objeto de estudo é um funil, que eu parto do grande tema e chego no meu tema, no meu objeto de estudo. Isso é o que vai servir para a gente estruturar os capítulos do nosso trabalho, isso é o que vai servir para a gente dar embasamento para a nossa redação. E a décima e última dica para você realmente fazer uma excelente revisão de literatura é revisar e atualizar. A gente precisa sempre fazer a revisão do nosso trabalho, tá? Muitas vezes a gente escreve alguma coisa, no dia seguinte você vai pegar para ler e aí você fala nossa, eu não acredito que eu escrevi isso, não acredito que eu escrevi dessa forma. Isso quando não, você termina de escrever o seu trabalho quase meia-noite e aí manda para o seu orientador dois, três dias depois você pega o seu trabalho para ler e fala nossa, eu não acredito que eu escrevi isso. Então cuidado, tá? Jamais termine de escrever e mandar de cara para o seu orientador. Faz uma pausa, você provavelmente vai estar cansado, vai estar cansada, faz uma pausa e aí sim, depois que você fizer essa pausa você faz a leitura, preferencialmente no dia seguinte você faz a leitura, corrige os erros que for o caso, corrige as citações, reescreve o que você tiver que reescrever e aí sim você manda para o seu orientador. Essas foram dez dicas para você fazer uma excelente revisão de literatura, tem muito material disponível aqui no canal do TCC Agora Vai, tem muito material disponível no canal do professor Ivan Cláudio Guedes. Qualquer dúvida que você tiver, por favor, deixe nos comentários e por favor, não se esqueça do seu like, seu like é muito importante para ajudar no nosso trabalho e compartilhe com os amigos da sua turma. Da mesma forma que te ajudou, também vai ajudar os seus colegas. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado, muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final, mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br vai escolher o que você precisa, vai ler a página e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar e esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar, eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.